E cantando essa canção, eu lembro nitidamente do dia em que eu escrevi Eu tinha ouvido uma frase de uma grande amiga E ela dizendo, Camille, nós não podemos desistir da luta Lá na minha casa, eu e a minha irmã que oramos pelos meus sobrinhos Oramos pela conversão da minha casa, eu não posso desistir Eu estou na linha de frente dessa guerra Eu não tenho a opção de não lutar E eu falei, uau Como isso é verdade E eu sei que tem pessoas se identificando com isso aqui Deus sabe que você só não desistiu ainda porque dentro do teu coração existe a ciência De que se você desabar, a sua casa desabar E Deus hoje está te dando estrutura para suportar Você não vai ser suporte Mas eu acredito que nessa noite dentro da sua casa tem um anjo indo ao teu encontro Ele não está colocando chave de casa, ele não está colocando chave de carro Ele não está abrindo as portas e dizendo a carteira vai ser assinada Não, esse anjo está indo para levar força para você Eu decreto, eu declaro, eu acredito, eu creio Que Deus nessa noite está olhando para o teu coração e está dizendo Eu sei o que você precisa Eu sei que a sua casa depende dos teus joelhos Então você não vai parar de orar Eu vou te dar estrutura Eu vou te dar força Hoje Deus está olhando para você e está dizendo Ei mulher, ei homem, ei pastor, ei líder dos jovens Ei você Força Aguenta firme Hoje Deus está te dizendo Você é guerreiro da linha de frente Outras pessoas podem desistir Mas você não tem esse direito Outras pessoas já teriam pedido o divórcio Mas você não tem esse direito Outras pessoas já teriam ligado para o pastor e dito Pastor, eu não quero mais tomar conta dos jovens Mas você não tem esse direito Outros pastores não iriam abrir as portas de suas igrejas Mas você Não tem esse direito E por que? Porque você é guerreiro da linha de frente E quem é guerreiro da linha de frente não pode dar desculpa Então não adianta você entrar no seu quarto e dizer Deus o Senhor sabe Ele está sabendo sim Ele manda eu apontar o dedo na tua direção E te dizer Aguenta Aguenta Oh Deus Quantas pessoas, Pai, disseram Eu vou abandonar Quantas pessoas, Senhor Essa madrugada, essa semana Nesse ano de 2020 Disseram Eu vou desistir Mas essa live é consolo Essa live é uma live de confronto Essa live é a voz do Espírito Santo Era a voz de Deus que você queria ouvir? Tudo bem chorar É bom pra aliviar O peso da alma Inevitável é cansar Quando o tempo insiste em querer parar Na pior fase da nossa caminhada E você tenta fugir Pra tentar esquecer Mas não tá dando pra viver Na incerteza de Deus não te ver Deus não te abandona Não desista agora Você vai conseguir Aguenta firme aí Não chegou a hora de parar Você precisa prosseguir Mesmo chorando por dentro Suporte esse momento Vai valer a pena o final Você vai viver pra ver o sobrenatural Mas aguenta esse dia mal Vai dar tudo certo no final Chorar Chorar É uma fase momentânea e normal É pra você Você tá tentando fugir Não consegue entender Mas Deus tá mandando Eu te dizer Não dá tempo E não pode mais morrer